E aí galera, lembrando pra vocês, este vídeo foi retirado lá da live no Facebook, então se você ainda não segue a nossa fanpage no Facebook, vai estar aí o link na descrição, então curte, segue a gente lá pra você acompanhar todas as lives sempre e ser notificado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você for novo, que é nóis, fica com o vídeo agora aí. O que que é nesse daqui agora? Pra cair aqui? Ah, o bagulho é ali ó, ali ó. Ai, não pode bater em mim. Não, mano, é o lugar errado, tem que ir pra cá onde eu tô. Ah tá, peraí, 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 fazer tipo uma rampa pra ele subir, me corta pra fazer uma rampa. Não, meu amor, tem que ser ao contrário, tem que ser ao contrário, corta essa porra aqui pra lá, gira pra lá. Tá bom, pode ser assim então. Aê, boa, vai lá. Ah, cara, eu sou um gênio nesse bagulho, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu sou bom, você não tinha pensado nisso. Ah, é, isso é bom. Pra mais uma vez eu fico parado você aqui cortando então. Tá bom. Eu vou batendo nela. Relaxa, agora ela só sobe aqui. Aê, cara, a gente é muito bom, moleque. Eu que vou te cortar agora? Puta que merda, cara. Tá, primeiro a gente tem que entender o que tem que fazer aqui. Aba, a gente tem que fazer esse desenho aqui, ó. Mas por que tem que fazer esse desenho? Porque o Jô tá mandando, velho. Não, cara, vamos ver o que tem que fazer aqui. Ah, ele corta a gente assim, ó. Cara, na verdade o desenho que a gente tem que fazer é o que tá com quadradinho, não é? Não dá, mano. Você tem que apertar lá pra cortar. De lado. Tá, um tem que ficar assim, um tem que... A gente tem que cortar, um vai ter que ficar assim, o outro vai ter que... Vai, eu te corto então, vai lá. Não, cara, não é assim não, doido. Você é muito burro, velho. Ops. Cara, é difícil essa parte. Você deixou pra mim porque você não consegue, né, seu bosta. Quer que eu faça? Não. Então tá bom. Aê! Eu não consegui, é só... Fiz drama só. Eu tô adorando. Esse jogo é bom, mano. Engraçado esse jogo. Não é bem puxar, né? Ah, tá uma certa pra baixo. Não dá pra puxar, não. Será que a gente tem que fazer um dado pra puxar ele? Tipo a gente faz um negócio assim. Ó, quer ver? Vem cá, vem cá. Me corta aqui, ó. Vou ficar lá. Aí. Corta. Ok, deixa eu ver se é assim. Ah, cara. Sei lá se é isso, mas sei lá, mano. É o rosa, mano. É o rosa pra você fazer isso. Será? Esse rosa aqui, ó. Por que não rosa? Eu acho que tem que deixar os três ali em cima, não tem? Ai, como é que faz aqui agora? Ou tem que botar os três amarrados aqui embaixo? Amarrado não tem como, porra. Ah, amarrado sim. Tipo a gente faz pra baixo e ele amarra sozinho. Puta, agora... Calma aí, vou voltar e você me corta. Tá, mas tem como cortar isso aqui, cara? Ó, a gente vai tentar puxar ele pra baixo e ele amarra sozinho. Me corta, me corta agora desse lado aqui, sim. Me corta. Calma aí, calma aí. Não, não. É assim? É assim, vai. Vem aqui agora que eu vou ter que subir em você. Só pra eu me falar. Vai, vai, vou. Cara, eu acho que é isso sim, mano. Não é, mano. Não tem outra coisa pra fazer, velho. Mano, a gente ainda não puxou o rosa. Eu quero puxar o rosa. Porra, eu tive mó trampo pra trazer essa merda pra cá, mano. Que merda, cara. Boa, 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 vai. Caraca, eu não tô entendendo essa merda. Qual é o meu sentido dessa merda, cara? Não dá exite. Passar, porque essa aqui foi muita inteligência pra nossa cabeça. Ah, cara, a gente tem que fazer a porra do espeto e estourar a porra da bexiga, cara. Você é muito burro. Não, vamos voltar pra ela, por dignidade. Vai. Vai. Deita, deita igual eu. Como é que era o gancho mesmo? Não, mas como é que a gente estoura? Normalmente a gente estoura assim, ó. Não, dá aqui. É pra eu estourar? O que você vai estourar? Ô, faz vida de ponta, vida, isso aqui pra eu fazer. O que você tá fazendo, cara? Abaixa. Será que com isso dá pra estourar? Óbvio que não, né, cara? Tem que fazer uma ponta, tipo uma ponta, assim, ó, assim, uma ponta assim, ó, triângulo. Vai, Tê, Tê. Eu não consigo pensar numa ponta assim, calma aí. Ponto assim, cara. Calma aí, pera aí, pera aí. Ó, já sei, já sei, já sei. Calma aí, tô pensando, galera. Três horas depois. Pronto, agora tenta estourar. Não, tenta estourar, cara, tô falando sério. Eu fiz uma coisa... Porra, isso é uma lança, cara. Aquilo que tu fez não é uma lança. Porra, eu estouro, velho. Estoura assim, mano, vai. Viu? Porra, você é muito burra. Eu sou um gênio nessa merda. Agora você vai ter que fazer pra eu puxar a porra do balão. Não, não, não. Estoura lá de cima primeiro, isso, vai. Porra, vai pro lado. Vai, desgraça. Vai? Não vai, mano. Vai, porra. Agora você vai ter que fazer. Você parece uma coxinha, mano. Ó, agora... Mano, eu sou muito inteligente, velho. Mano, eu tenho esse bagulho cagado. Eu sou o mais inteligente que você, cara. Você não consegue fazer o bagulho. Agora, agora... Tá na boca, vai. Faz o bagulho pra eu puxar lá a porra da bexiga, vai. Não é mais fácil do outro. Tanto faz, cara. Já não é, mano. É assim, né? É. Ops, idiota. Ficou bonito, cara. Porra, agora chegou o trampo, mano. Vira aí de novo. Opa. Não, Fábio. Pronto. Já dá pra explorar essa merda, já. Não tá uma coxinha. Tá uma coxinha comida. Aê! Eu sou muito inteligente. Cara, eu sou o mais inteligente da família. Mas, se você estiver vendo esse vídeo, sinta-se orgulhosa de mim. Cara, burro. Vai, bota isso daí. O que eu tenho que fazer aqui? Vou pegar a bola ali, ó. Tá, você tem que fazer uma ponta em mim. Porra, mas tu, tu, às vezes, também, cê... Porra, né, cara? Eu não sou tão burro, mano. Só deixar assim, ó. Meio bagulho. Cara, esse pau eu acho que ainda não vai. Puta, o que é? Ah, peraí, peraí. Não bate isso de novo, porra. Não tava esperando. Ah, fodeu. Como é que eu pulo? Vai, Fábio. Você consegue. Vai, cara. Vai. Vai, mostra que cê é engenheiro da família. Vai. Boa, moleque. Cê é muito ruim, cara. Você não consegue jogar pôr numa bola ali, véi. Foda, véi. Aí. Ah, mano. Pô, pô. Vai, cara. Por que cê não pegou o rebote, cara? Porque... Quer trocar? Ah, mano, peraí, paraí. Aê, meu Deus do céu. A gente conseguiu, cara. Tô com roubada. Ah, cê é muito ruim, véi. Meu Deus do céu. Caralho, muito ruim, meu irmão, mano. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tá. Tem que pegar a bola. Cê vai fazer a parada. Cê solta. Não, solta ali. Vai mais, véi. Vai mais. A gente tem que fazer a forma pra eles te pegar. Cê tem que tá tipo com umas garrinhas. Cê tem que arrancar aqui embaixo, ó. Aqui sim, tudo? Acho que é, mano. Ó, vamos. Aê. Ai, cara. Ah, ele. Boa, moleque. Isso aí, caralho. Nós é muito esperto, cara. Inteligência, molecada. Inteligência. O mais difícil é aquele de estourar, mano. Aquele lá não vai errar não, vai pegar. Ajuda a pensar, desgraça. Ai, meu. Tô tentando entender o que o jogo é que tu faz, véi. Ah, ó. Eu sou o rosa e você é o amarelo. A gente tem que jogar a parada aqui. Então vai. Cê quer que eu giro pra cá? É. Pra esse cara? Cê consegue rodar pra ir pra lá? Roda pra esquerda. Roda pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Isso. Tá, calma aí. Não, não, não. Se pá tava indo daquele jeito pra mim. Um pouquinho. Tem gente que consegue se comer? Consegue, cara. Todos. Cara, a gente é muito bom nesse jogo, cara. Cara, a minha menina comeu. Eu nem sei. Agora cê me comeu, mano. É só cê voltar, animal. Calma. Fica assim, tá suave. Tá bom, cara. Agora vira. Porra. Porra, é só usar a cabeça, né? Desgraça. Eu achei que cê ia parar o bagulho uma hora. Será que assim vai? E agora? Calma, calma. Outro lado. Ovo quebra, é óbvio, né, mano? Era meio óbvio. Por que a gente não pensou nisso? Calma, já sei, já sei, já sei. Calma, fica aí. Fica aí. Ó, aponta pra baixo. Calma, gira só um pouco. Pra esquerda. É, pra esquerda. Calma, fica assim. Calma, calma. Me corta. Eu vou te cortar, eu tô pensando nisso. Onde que eu posso te cortar? Corta aqui tudo, foda-se, velho. Não. Caralho, de lado. Cê falou aqui tudo, cara. Aqui, aqui, ó. Aí, pô, foda-se. Caralho, a gente é muito cagão, mano. Mano, a gente é muito cagão, cara. Você tá ajeitando pra cortar pra sua mano. Pera aí, mano. Tá, bugou o ovo. Caralho, bugou o ovo, mano. Calma, aí, chegou, viu? Relaxa. Calma, vai quebrar o ovo, cara. Calma, calma, calma. Calma. O que que você tá fazendo? Eu tenho que te quebrar, eu tenho que te quebrar. Calma, 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 calma. Pera aí. Volta, volta, volta. Volta um pouco pra lá. Não, cara, pro outro lado. Pô, você volou pra lá? Ah, meu Deus do céu. Pera aí, fica assim. Tá, calma aí. Fica nessa posição. Relaxa. E agora? E agora? O que que a gente faz, cara? Volta. Volta você. E eu te corto. Me corta. Não, mas calma aí, cara. Não, Jumento. Ah lá, bugou o pato. Tem que passar pra mim, mano. Vamos respeitar a regra. Tá, então, ó. Cara, já sei, mano. Porra, a gente é muito burro. É só a gente fazer a porra de uma escada, velho. Ó, tipo assim. Ficou uma escada, é só a gente cortar em formato de escada. Daí, tipo, a gente cortar aqui em formato de escada. Aí eu caio pra cá, você joga pra cá. Porra, você entendeu, não entendeu? Entendi, velho. Mas isso aqui é fino. Tanto faz, cara. Tem que cortar, tem que cortar reto. Ok, bora. Ah, mas daí você me fodeu, cara. Calma, calma. Calma aí, eu te corto, eu corto só o que eu tenho aqui. Nossa, que merda, cara. Por que não tem altura? Ah, por que não tem altura, cara? Isso é muito burra, cara. Agora eu sempre fudeu o rolê, mano. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Agora. Vira do outro lado agora. Do outro lado. Vira, isso. Não. Ah, meu Deus do céu. Foda-se, depois a gente pega de novo. Mas depois pega de novo o cubo, cara. O cubo, porra. Tá aí embaixo, velho. Não precisa pular. Ok. Mas dá pra mim? Não, depois pega de novo, porra. Você não falou pega de novo? Ué, mas você falou depois pega de novo, cara. Meu Deus do céu, cara. Gente, você é muito burro, cara. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Oh, na moral, galera. Deixa esse like aí. Se inscreve no canal. Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí. Porque o mico foi grande, hein. Então, por favor. Se inscreve no vídeo, deixa o seu like. E é nóis. Woo!